Você quer saber como a gente faz aqui no Revit pra rotacionar um desenho, tanto na vista quanto numa folha? Então fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz aqui no Revit pra rotacionar um desenho. E isso pode ser feito tanto numa vista quanto numa folha. Então vou começar mostrando aqui pra vocês como que a gente faz isso diretamente nessa folha. Então eu tô aqui com esse projeto e digamos que pra esse caso aqui em específico, na verdade aqui ele já tá correto, na maneira mais correta pra essa folha 3, mas digamos que não tivesse assim e eu quisesse modificar esse desenho aqui pra rotacionar ele. E não, eu não vou rotacionar o projeto em si. Eu não vou pegar todos os elementos construtivos e rotacionar porque provavelmente iriam aparecer diversos erros se eu tentasse fazer isso. Então como que a gente vai fazer? Uma das maneiras é simplesmente rotacionar esse desenho aqui. Só que daí tem um porém, vou mostrar agora aqui pra vocês. Então eu vou selecionar aqui esse meu desenho e agora eu tô na folha. E aqui em cima nessa barra temporária tem essa opção aqui de rotacionar na folha. E quando eu clico aqui em nenhum, vai me dar duas opções. Que é 90 graus então no sentido horário ou anti-horário. Então eu vou colocar essa segunda opção aqui pra vocês verem. Nesse caso aqui, rotacionou o desenho. Só que o único porém, e agora vai depender do objetivo de vocês, é que ele simplesmente vai pegar aquilo e vai rotacionar. Então notem que os textos, eles também ficaram rotacionados. Então pra eu conseguir ler esse texto, ele não vai estar mais horizontal. Eu vou ter que olhar ele dessa forma, tá? Então pode ser que seja esse o objetivo e essa é a forma de rotacionar dessa maneira. Só que se eu quiser rotacionar o meu projeto, mas eu não quero que os textos e todas as anotações fiquem também rotacionados. Inclusive nesse caso aqui, até o título aqui do nosso desenho, ele também ficou rotacionado. Então vou voltar agora do jeito que tava antes, vou até dar um Ctrl Z aqui. Outra opção também seria a gente simplesmente vir aqui e voltar para nenhum, que voltaria nesse estado aqui original. Agora essa outra opção, eu vou mostrar pra vocês aqui na folha, mas ela vale também lá pra vista. Inclusive eu vou precisar entrar nessa vista aqui pra conseguir rotacionar. Então como que eu faço agora pra entrar nessa vista aqui? Eu vou clicar duas vezes aqui em cima e notem que agora a folha tá no meio tom, então até se eu quiser selecionar qualquer elemento aqui fora, se eu tivesse outros desenhos também nessa folha, eu não conseguiria mexer neles. É como se eu tivesse realmente clicando duas vezes em cima da vista, só que nesse caso aqui eu consigo visualizar a folha aqui atrás. Pra eu conseguir rotacionar agora esse nosso projeto aqui, e a gente precisa então visualizar a viewport. E pra isso eu vou vir aqui embaixo e vou clicar nesse ícone aqui, Exibir região do recorte. Então vou dar um clique aqui, e a partir do momento que eu consigo visualizar essa viewport aqui, vai ser através dela que a gente vai rotacionar. Então eu vou dar um clique em cima dela, e agora eu vou dar RO no teclado, que é o comando pra gente ir rotacionar. Agora tem um detalhezinho só. Então digamos que a gente queira deixar esse desenho exatamente da mesma forma, então eu vou pegar ele e vou rotacionar. Só que aqui, pra funcionar, a gente sempre tem que colocar ao contrário ao viewport do que a gente quer. Então eu vou dar um clique aqui pra rotacionar, só que eu não vou colocar pra cima, senão vai ficar ao contrário, tem que colocar pra baixo, tá? Então é sempre ao contrário. Então eu vou trazer pra cá, vou digitar 90, Enter, e feito. Rotacionou. Agora o único detalhe, é que notem que ficou de fato todos os textos na horizontal, é que como a viewport ela rotacionou, acabou que aqui em cima, e aqui embaixo, até que em cima não cortou por pouco, mas aqui embaixo acabou cortando, então a gente vai ter que fazer esse pequeno ajuste na viewport, pra eu conseguir então mostrar tudo que eu quero aqui. Mas é só vir aqui nesse ponto, puxar aqui um pouquinho pra baixo, puxar mais um pouquinho nesse caso aqui, porque a gente tem essa sombra, né? Eu não quero cortar essa sombra também. Aqui eu vou até puxar um pouquinho, mas nem seria tão necessário. Aí, agora sim já consegui organizar. Agora, né, pra não ficar essa viewport aqui aparecendo, eu vou desligar ela mais uma vez. Então, eu vou clicar aqui, e feito. Agora, pra eu sair daqui, é só ou eu dar dois cliques aqui numa região vazia, ou então clicar com o botão direito, também no lugar vazio, e colocar essa opção de desativar vista. E agora eu voltei pra folha. Então, eu consigo, ó, ajustar normalmente. É claro que aqui, notem que tanto aqui o título da vista, quanto os textos, eles se rotacionaram com base no eixo que eles estavam antes. Então, a dica que a gente dá agora aqui pra vocês, é que esse processo, a gente vê como vai ficar na folha, se fica melhor de uma maneira, de outra maneira, ou até quais anotações a gente vai colocar, a gente faz isso antes de começar a anotar o desenho. Porque dessa forma, a gente não corre o risco de ter um retrabalho. Daqui, por exemplo, eu tenho que fazer alguns ajustes. Por exemplo, aqui, o lavabo acabou ficando em cima da parede, então eu teria que puxar um pouquinho mais pro lado. Eu deixaria esses textos alinhados, né, pra gente ficar com o visual um pouquinho melhor aqui dessa vista. Então, a gente recomenda fazer isso antes. E o mesmo vale caso a gente não vá, de fato, rotacionar, igual a gente fez aqui. Mas, digamos que a gente vai começar a anotar essa nossa vista, e a gente comece a anotar várias coisas um pouquinho mais longe. Quando a gente coloca na folha, a gente vê que não coube por pouco, mas se a gente deixasse as anotações um pouquinho mais próximas do desenho, elas iriam caber, então, nessa folha. Então, a gente precisa fazer esse retrabalho. Então, por isso, a gente recomenda colocar, organizar os desenhos na folha, e depois disso, daí sim, fazer todas as anotações do desenho. Um outro detalhezinho é que a gente fazendo isso nessa vista, é que vocês não rotacionaram todo o projeto. A gente rotacionou só essa vista aqui. Então, a gente tem essa praticidade de poder rotacionar só as vistas que a gente quiser. Então, se eu quero deixar em uma folha o projeto de uma forma, e em outra folha de outra forma, a gente consegue fazer isso sem problemas. Certo, pessoal? Então, com isso, vocês vão conseguir rotacionar qualquer vista de vocês, tanto dentro da folha, quanto só a vista mesmo fora da folha. E, se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a isso, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Vou ficando por aqui. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho